Estamos aqui agora diretamente da Praça das Bandeiras para falar, gente, com um dos grandes representantes do Rotary Club aqui no Brasil. Na verdade, ele é o governador do Rotary Club na Amazônia, o Emerson Boritza, ele que está aqui de visita ao município de Bragança e vai nos contar um pouco sobre essa sua visita, também um pouco sobre as intenções, os planejamentos para este ano de 2024 e também futuros planos. Emerson, seja bem-vindo ao nosso município de Bragança. O que você está achando do município até então? Bárbara, muito obrigado pela receptividade aqui do povo de Bragança, abrir esse espaço para a gente falar um pouco de Rotary aqui no SBT também, muito bacana. O município de Bragança é um município imponente, é a primeira vez que eu estou aqui. O Rotary até teve uma outra agenda aqui que eu não pude estar. Estou conhecendo, estou amando essa orla maravilhosa, é uma cidade histórica, né? Aqui vive realmente a origem do povo brasileiro aqui na região, muito bacana. Já conheci vários pontos da cidade e a nossa missão aqui é motivar e inspirar os rotarianos daqui de Bragança, que é um dos clubes mais antigos da Amazônia, né? Tem desde 1960 que está aqui fazendo um serviço bacana de projetos humanitários, levando o nosso serviço às comunidades aqui da região e isso é muito bacana. Como líder regional, eu sou chamado de governador, mas para ficar mais fácil para os nossos telespectadores, eu sou o líder dos rotarianos na Amazônia. São seis estados que a gente tem que coordenar e administrar e obrigatoriamente nós temos que visitar esses rotarianos espalhados pela Amazônia para ver como que eles estão se comportando, como que eles estão trabalhando e inspirá-los e motivá-los a trazer a mensagem do Rotary de servir as comunidades. Até porque esse é o grande objetivo do Rotary, né? É realmente levantar essas pautas humanitárias para o bem social, não somente da comunidade, mas como um todo mesmo, né? Exatamente. Eu tenho levado a mensagem no seguinte sentido, o Rotary, de maneira geral, obviamente que nós fazemos projetos e ações mais superficiais, mais assistencialistas. Agora, o coração do Rotary mesmo, nós trabalhamos com projetos que trabalham, impactam as causas, as causas dos problemas. Então, por exemplo, a gente trabalha com alfabetização de pessoas, a gente trabalha com saneamento e água tratada, a gente trabalha com desenvolvimento comunitário e econômico, a gente trabalha com o meio ambiente. São as nossas áreas de enfoque porque quando você ataca a causa, por exemplo, se você trabalha com alfabetização, você vai ter uma criança que vai ter uma formação profissional adequada, vai ter um bom emprego e não vai precisar que o Rotary ou o poder público tenha que doar uma cesta básica para ela, porque ela vai ter a renda dela. Nós trabalhamos com prevenção de doenças, então, quando nós estimulamos a campanha Polioclus, o fim da paralisia infantil, nós impedimos que as crianças contraiam a doença e fiquem aleijadas e precisem de uma cadeira de roda. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com projetos de saneamento básico e água tratada, nós impedimos que essas pessoas contraiam doenças e vá encher a UPA, superlotar a UPA e dar trabalho para a comunidade e precisar de consulta, precisar de medicamentos. Então, essa é a nossa maneira de trabalhar, essa é a nossa maneira de pensar e o Rotary Clube aqui de Bragança está muito bem posicionado nesse sentido.